A Frejinha Cueca Second Single Ultimate A Couple Os Quatro Dedos Da Minha Mão Os Quatro Dedos Da Minha Mão Contam os Buracos Do Meu Coração Contam os Buracos Do Meu Coração Aguernão 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 Borrar Ou perder o calor São Tudo Partes De Meu Papel Aguernão 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 Os Quatro Dedos Os Quatro Dedos Da Minha Mão Os Quatro Dedos Da Minha Mão Contam os Buracos Do Meu Coração Contam os Buracos Do Meu Coração Aguernão 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 I've got a cold